E a Tainara é o hominho Ela quer que compre essa arma aqui Gostou dessa daí né A arma é boazinha A Nina tá pensando que a gente é noob Vamos mostrar pra ela que a gente não é noob não Ó, já vou ligar o lote Ué Ligar a energia lá A área já ligou Ela até abriu aí Ela já comprou já? Vamos na bota Convida ela pro grupo aí 750 shots Convida aí Ele não faz parte da lista de salve a sessão Eu quero a shot Vamos lá matar o zoológico Vamos ver como você joga, Neil Não merece E esse robôzinho aqui, você já viu? Ela iniciou algum desafio, ó Sei lá o que ela fez Ah tá, ali, pra mim tá um desafio Pra matar quatro zumbis corpo a corpo Mas tá acabando o tempo já É por isso que eu sou o Superstar Ah, mas é pra todo mundo, ó Ah, é porque eu matei um Ah, é porque eu sou o Superstar Se um de vocês quiser adicionar e convidar aí para o grupo... Cadê a energia? Eu vou guardar isso para depois... Eu vou guardar isso para depois... Qual o desafio? Agora? Quero matar pulando... Ah... E agora? Acho que ele está configurando... Olha, ela já vai... Ela doou aqui, vou doar aqui também... Tem aí dinheiro para depositar ou...? Ah, você está sem, né Rafa? Eu depositei já... Depositei... Volta mais uns dois mil ali... Ah... É onde? Aqui, ó... Vem onde eu estou aqui... Baixa as múltiplas... Alguém tem que botar mais mil... Mais mil, mais mil... Fecha a conta... Mal por superar... Para se for... Eu me tirei... Coloquei lá... Beleza, fechou a conta então... Agora eu tenho que juntar uma graninha para... Ó, ela abriu outra porta aqui ó gente... Cola aqui... Eu fiz a minha parte! Onde estavam todos vocês? Onde que ela abriu? Ela veio para cá... Agora ela voltou... Aí tem uma porta para abrir... Tem... Provavelmente vai ser ela... Olha o outro portal aqui ó... Provavelmente... Abriu uma porta aqui ó... Aonde você está? Caraca... Tem uns carrinhos aqui ó... Os carrinhos bate-bate... Sério? Aham... Maneiro... Você está brincando no carrinho aí ô Julio? É... Deixa eu falar... Tem umas cartinhas que aparecem aqui embaixo... Que... Quando ela enche... Como é que eu faço para usar? É... Igual você usa o especial lá no... No... No multiplayer... No normal lá né? É... Você aciona no... Com L1 e R1... Pô... Mas está bem sossegado por enquanto... Aqui não está nem vindo zumbi... Aqui ó... Está nascendo um aqui ó... Por isso que não é todo mundo ficar junto... É... Se ficar separado vai dar... Vai dar ruim junto... Aí ó... Estão vindo do chão agora... Ô... 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 Ô Rafa... Você... Você é ladrão hein? Foi... Era meu óculos ali velho... Era você ali? Era... É... Basta esse Antônia gente... Só um sininho... Só um teco... Nossa senhora... Olha a mania de jogar gear... E recarregar... Taquei a granada mano... Tô precisando comprar... Aquela shotgun cara... Ou uma metralhadora... Comprei uma shotgun... Comprou... Hora do molho secreto... Aí... Ter chungo extra é sempre bom... Ai Rafa... Ainda esperei ainda... Você vim pra você pegar... Pô... Vamo embora daqui mano... Vamo sair daqui... Cadê os caras? Vamo se juntar com os caras... É... Tem que ficar junto... Porque se quando um caiu... Tá perto pra ajudar... Se não... Fica da menina lá mano... Então... Tá lá do outro lado... Como que eu saio daqui mano... Tô perdido aqui... Por aqui ó... Eu vim pra cá gente ó... Eu vim pra cá gente ó... Eita porra... Eita porra... Palhaça aí vim aí ó... Fica jogando aí... Continua... Eita... Eita mano... Mas eu morri véi... Agora... Tá super calando mano... Ah... Tava lá me divertindo... Ela tá jogando ela... Quem que tá jogando aqui? É... Tá jogando... Ai o... Ela tá dançando... Quem tava jogando era o Julio... É... Quem tava jogando? Ô Julio... Oi... Tava jogando na máquina? Aham... Basquete... Que ia morrer... Ô porra... Viu mano... Eita porra... Merda... Quem foi que fudeu com isso? Porque... Eu é que não fui... Dá pra jogar um futeirama aqui hein... Sai... Onde fui? Nossa... Não morri ó... Máximo de munição... Agora tá vindo bastante... Tá vivo? Não... Oi ó... Nas costas ó... Cai mano... Nas costas... Pode reviver né... Vamos pelas costas... Não reviver ó... Pô... Que奇怪... Daí... Quem foi agindo as costas? Dá pra colocar o outro... Jamais duvidem de mim seus Merdas... O jogo de... A po... Ele tá porra... e olha só daí e e aí e aí e quem foi que saiu aí então é o dono é a mega leve aí E aí um ótimo só falta uma ó ó o fato de cantar você tem conquista explosivos se pegou e ouvir a menina ficou bravo que acho que ela tinha botado uma mulher o botão eu vou andar de carrinho de bate-bate eu estou aqui no carro de bate-bate pô ta vindo os carinha fortinho agora hein filha ela ta na hora de trocar de arma caraca a gente foi no computador aqui ó vambora ah nossa isso foi rápido ah isso daqui é pra sair aqui ó ai aqui é é se o chicote estiver estralando um lá mano que alternativa da vaga é mas aqui já contra o estragão de peito não hein eu é que não fui aqui o chicote está estralando hein eles estão correndo agora mano então os outros não corria tem um zumbi que é parecido com os personagens é tem um troço pra pegar lá ó especial de saúde aqui precisar me lembram para usar tá eu tô com um de granada também tô com de granada então muda o seu aí eu quero não obrigado e atrás gente na cabeça agora em é que tá difícil derrubar o que eu tô sem munição cai tá aí também Fiquei sem munição, mano. Fiquei sem munição, mano. Fiquei sem munição, mano. Da onde comprou a arma? Tô trocando de arma, mano. Carada. Tô trocando de arma, então. Munição infinita, porra! Aê, porra, é munição aí. Munição infinita. Ah, agora acaba os carinha? Essa é a hora? Olha, ela tá subindo aí. Vamos subir aqui, ó, as bielas. Uma mensagem especial para os nossos cadetes da Space Lab. As barraquinhas de ingresso foram reabastecidas com um monte de produtos sensacionais que ajudaram vocês a manter o pessoal hoje. Passe em uma e troque seu bilhete por mais diversão de ar. É, tô seguindo a menina aqui, ó. Tá bem, tô. Olha, falou que... Passaram as barraquinhas aqui. Tem uma barraquinha, ó. Tem aqui. Ah, é que você ganha ingresso jogando, mano. Eu acho que tá aí. Eu caí também, mano. Eu caí mesmo. Eu também caí. Do lado do Diego caindo. Ele gosta de especiosos passeios pelo Marque e de arrancar braços. Tem... 20 segundos pra vocês chegarem aqui, ó. Espero que seu primeiro encontro seja agradável. Passa o contrário é lona. Vai ter que matar mesmo pra você reviver. Olha o chefe ali, ó. Pô, droga agora o chefe aparece. Olha que ele cabe. E aí, Rafa? E aí? Fica quietinho, fica quietinho. Vem cá, Rafa. Já era. É, enquanto isso vamos brincando aqui, né? Enquanto os caras salvam nossa vida. Vem cá, Rafa. Vem cá, Rafa. É, enquanto isso vamos brincando aqui, né? Enquanto os caras salvam nossa vida. Vem cá, Rafa. Vem cá, Rafa. É, enquanto isso vai nos matar. É difícil, velho! É difícil, velho! É assim que se for... Boa! Mais quente nos aventes, Saturno! Ó a porra! Puxa! Puta, eu tenho que... Vocês morreram ou passaram? Ah, morreram. Caralho, a gente não passa dessa ordem, mano. Dessa cena. Vamos ver, se ela continuar aí, a gente continua. Se não continuar, a gente sai fora. Ele deveria continuar na 10, né? Você não tem o... O Gear, né, Rafa? Não. Tava 40 reais na Ponto Frio esses dias. Ah, tá indo. Tá indo, né? Você não compra, Rafa? Quarentinha, velho. Vou tirar o cartão virar. Você viu que o decaling é exclusivo, né, mano? Que eu tava vendo aí, do Xbox? Ou eu tô falando besteira? Ahn... Diego, onde é que a gente tá? Agora eu saí com a... Agora eu mudei. Com a piriguete. Agora eu mudei. Eu tô com... E as minhas? Doidão. Pô, derra pra nós ter passado. Foda que caiu todo mundo, mano. Deu logo na última onda. É, mano. Mas demorou, né, meu? Pra chegar até a... Até a décima cena, né? Se a gente ficar todo mundo aqui parado, chega mais rápido. É, mas aí a gente já tinha abrido a maioria das coisas já também. É. Ó, é real, hein? Bora todo mundo ficar junto. A gente tá separando muito. Ó, já abriu, ó. Na rua principal. Bora. Eu quero a 12, mano. Eu tô doido pra matar aquele chefe lá, mano. A gente vai matar, pô. Viu como é que ele é? Viu como é que ele é? É o... É o... Ogro lá? Parece um Ogro? É... Maneiro, né? Agora não. Só achei... Ou a gente tá roubando demais... Ou realmente tá difícil, né, mano? Porque... Ou é difícil mesmo. Apenas ignora. Ele não será útil pra você mesmo. Ele não será útil pra você mesmo. E aí... Você é uma mina agora? É... Eu sou a piriguete agora. É... Eu sou a piriguete agora. Deve ter um interruptor de energia em algum lugar por aqui. É isso que eu tô vendo, mano. Vai entender. Tá zumbi, pô. É... Está... É... É... Pra cá não tem nada. É só pra lá mesmo. Que... que vira... No começo os zumbis ficam tudo aqui. É. Tem, tipo, bastante certeza de que não foi culpa minha. Vamos lá. Vamos lá. Ah, cê tá aí, né? Aqui onde eu tô. Bota aí. Eu já botei. Botei mais mil aí. Se tiver aí, rápido. Abriu já. Vamos, moças. Podemos fazer melhor do que isso. Não esqueçam de trocar seus ingressos em qualquer uma das todas as suas ingressos pariadas pela barca. Precisando de uma monta na ação, fazer uma parada na trocaide para ganhar mais ingressos é sempre uma opção. Os prêmios são de ouro do mundo. Os prêmios são de ouro do mundo. Eu digo, eu queria tanto poder dobrar o limite do meu cartão de crédito, sem brincadeira. Então, qual pode que abrir essa aqui, né? O que você tá fazendo, gente? O que você tá fazendo com a gente, mano? O que você pegou essa metranca aí, Ju? É a pistola, né? É nada. É boa isso aqui, aqui, ó. Mostra aí. Vou pegar ela. Alguém pegou um nuclear aí, né? Deve ter um interrupção de energia em algum lugar por aqui. O que? De energia? Botão de energia, né? Tem que ativar, hein? E aí O que? O que? O que é isso? O resto... Uau! Cheirou a vida. Mas agora tá desenvolvendo mais rápido. O resto... Palhaço. Isso foi, tipo, totalmente moleza. Olha os palhaços. Trai-se, trai-se. Trai-se, trai-se. Trai-se, trai-se. Não foi. Não foi. Pode falhar isso aqui. Por que que não tem alcance? Chote. Vou jogar um joguinho aqui, ó. Passa o pano aí. Eu ia morrer, filho. Eita, porra! A chave para a sua jornada está no aguardo. Mantenha o fogo. Descubra o caminho para fora da cidade. Cláudio, eu tô quase sem munição. Minição, finalmente. Munição infinita. Não, né? Não, é? Não, é só munição. Não, é só munição. Pula. Tenho, tipo, bastante certeza de que não foi culpa minha. O que é que é o caviteiro? O que é isso? Não, não. O que é isso? O que é isso? O que é isso? é que dá para comprar alguns itens de ingresso então mas conseguiu os ingressos e jogar nas matão também pega mas acho que a chance é menos eu tô com 85 isso é que é arma vamos mortos podemos fazer melhor do que isso porra bomba aí o que tiver o caralho e aí e aí vai ficar bem estreito pra gente ficar vira pro portal lá em lugar nenhum alguém tem que acionar ele ainda tem que acionar sei lá que tem que fazer eu acionei baixa instantânea eu acionei alguma coisa aí tá pra dançar lá acertar né agora eu vi o chefe eu tô sem munição cadê que ela não tinha uma arma aqui perto vem, pega ali tá aqui no meio a onda do chefe não dá certo eita porra tá dando isso aí eu caí eu tomei dano eu caí tenta te reviver aí quero sair daqui tenta reviver o eita porra tá ficando amendo aqui tipo bloquear as janelas manteria eles fora e galera tenta a gente sabe esse bagulho doido já era peraí já era já era não eu nem vi não não peraí virar vem pra cá vem pra cá vem pra cá joga bomba ali vai jogando aí opa vai tem uma porcentânea zumbi no chão aí mano eu preciso de comprar arma tô sem munição atrás atrás aí eu voltei eu li porque a gente virou acabou agora que é a do chefe não sai daqueles dentro diego pra onde a gente vai esse portal não tá ativo não não vai 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 mas todo mundo tem que vir também mano cês tão na onde aí a gente tá descendo aqui ó aqui perto vai aquela menina aqui ó aqui perto vai aquela menina aqui ó ótimo só falta uma eita eita porra eita porra eita porra eita porra e e Um parque de arrancar braços de fogo. Um par... Um par arma, mano. Cadê uma arma que boa aqui? Cadê vocês? Pega a bomba nele, ó. Eita! Ai, caí, velho. Tô indo aí, cadê? Cadê você? Que bom chão. Tá longe, mano. Aí sim, mas... Tô indo aí. Só dá a volta um pouquinho. Ó o chefe aí, ó. Cuidado. Aí, tá aqui uma granada, galera. Cai também. Eita, porra! Cai, vi um monte por trás. Tem bicho pelas costas, né? É. Todo mundo caiu, né? Nossa. Isso. Beleza, então. Tem que... Não deu aquela hora nem agora. Fechou, então. Vamos jogar aquele quad de remaster. Bora. Vou finalizar a live aqui. E aí, ó. E aí, ó.